É o primeiro dia que a gente volta aqui pra nossa casa Estávamos de férias no interior 13, olha se lava a roupa Tixon 42 Amaciante em ter detergente Gente, olha o preço desse panetório E olha gente, uva eu não vou prossegar Você vai pegar um peso e coloquei de sapato Esse daqui é muito bom Esse daqui é o número 29 Não, essa daqui da Sanderê é um plato Sejam bem-vindas meninas a mais um vídeo nesse canal O que filho? É um farol Ah, é um farol, tá vermelho E hoje é o primeiro dia que a gente volta aqui pra nossa casa Estávamos de férias no interior É filho E a gente precisa resolver algumas coisas na rua Gente, tô com a pele preta e a cara branca Nós estamos indo aqui no Hold'em Gente, ele fica aqui bem perto de casa Preciso repor algumas coisas E o Natan está de férias, né? Então tive que trazer a criança junto, gente Mas é pouca coisa que eu vou pegar Mas eu vou aproveitar e vou mostrar aí pra vocês Olha que dia lindo Ai, saudade da minha cidade E é isso, gente Vocês gostam aí de acompanhar um pouco de rotina Começo de ano a gente tem que organizar algumas coisas, né? Ficamos muitos dias fora de casa Então preciso aí colocar em ordem algumas coisas E a gente vai comprar a geleca do Natan também, gente E é isso, acompanhem aí comigo Fiquem comigo pra mais um vlog Se vocês gostam aí de vídeo de organização, de rotina Natan está de férias, gente, é isso Se inscreve no canal e bora começar mais um vídeo Meu filho entrando no carrinho Ai, gente, não aguenta É muito legal ser criança, né? Mas tem que baixar, senão vai cair tudo Vamos Será que eu consigo manobrar você? Isso Eu acho que esse carrinho está ruim, filho Ou é você que está muito pesado, hein? Nossa, gente, olha quanta oferta aqui Água sanitária IP 13 Olha esse lava-roupa Tixam 42 Amaciante IP Detergente Então não sei, gente, se está barato Ou tipo, se é só a etiquetinha laranja Olha o tamanho da lata de milho, filho 36 reais, ó Vem com as 2 quilos Eu gosto daqui, ó Venho aqui de vez em quando Ai, gente, essas caixas transparentes aqui, ó São vida Mas está caro aqui, ó 49 reais Essa de 29 litros Essa pequenininha aqui, ó Perfeita Para armazenar Está 27 E a grande, ó 92 E a outra 96 Ai, vocês viram, né? Que eu comprei um Um balde retrátil, gente Melhor coisa que eu fiz da minha vida Foi 29, eu acho Ou 39 Mas super valeu a pena Outra coisa que eu preciso repor lá em casa É o varal Hoje também Eu quero Quero ir na Leroy Merlin, gente Eu vou levar vocês Porque eu preciso comprar uma Escadinha Vocês ficam falando tanto no vídeo Que tem medo que eu caia daquele banquinho Que eu estou com medo E aí eu falei assim Meu, quer saber? Eu vi na internet Eu acho que estava 89 Só que o frete, gente Estava saindo 40 reais Eu falei Meu Deus 40 reais Mas só se eu ir lá comprar, né? Eu vou lá comprar Vou aproveitar Nathanael hoje Vai passear bastante E outra coisa que eu preciso comprar, gente Eu esqueci lá no interior O inseticida, sabe? Aquele de tomada Que eu acabei de comprar Nas compras do mês Mas é muita coisa para lembrar Aí eu esqueci lá na tomada Vou ter que comprar outro, né? Falar igual o Natan Ué, 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 ué E olha, gente Que caro Apesar Oi, filho O que foi? Uma canceira Para nanar É Para nanar, né? Aqui, ó Os refis estão mais baratos, olha 33 reais Mas vem 3 Mas isso daqui Eu não sei se é 27 Quanto que é Ai, fazer o que, né? Vou ter que comprar Porque o Nathanael tem alergia, gente Quer ver? Cadê, filho? Deixa eu ver Sua picadinha A mamãe passou remédio Mas forma uns caroços nele Então não tem como ficar sem Até pensei em levar esse SBP, ó Que tá mais barato, ó 15 reais, gente Sarou, né, filho? A mamãe passou remédio Eita 15 reais Ai, tá aberto Olha Que feio, né? Só que eu sempre uso aquele ali Não sei se eu, tipo, pego esse Ou se já pego esse Que eu tenho um refio, né? Mas olha O refio desse é muito mais barato 10 reais O que vocês acham, gente? Esse SBP funciona? Tô na dúvida Eu vou deixar no carrinho E até o final eu decido Ó, filho, segura esse, por favor Obrigada Vamos ver o preço daquele outro E olha Eu queria tanto levar esse pote aqui Gente, achei ele muito bom Compridinho assim Pra colocar Nossa, filho Misericórdia Gente, todo vídeo Vocês me vê derrubando alguma coisa, né? Pelo amor de Deus Minha mão tá com Com manteiga Não quebrou não, tá? Se tivesse quebrado, eu falava Então Ele é bom, viu? Falando nisso Ele é muito bom Os meus, olha Estão durando Esse daqui Quantos litros tem? Um litro e meio 10 reais Ele é bom Pra guardar coisa na geladeira O que, filho? É Eu não gosto muito Desses coloridos, ó Porque Você não sabe o que tem dentro, né? Eu gosto assim também Mas eu não acho que seja legal Pra armazenar alimento Igual Eu gosto desses potes Pra guardar, por exemplo Coisas dentro do armário Tipo Ah, descartável Guardanapo Até brinquedo, gente É ótimo E sabe uma coisa, gente? Que eu acho muito engraçado Nesses atacadistas Você não encontra Rosa arbóreo Eu, pra fazer o risoto, né? Eu tô aqui procurando Mas eu não acho Todas as vezes que eu faço Compra de mês Vocês veem que eu não compro Eu sempre tenho que ir em outro mercado Pra achar Nossa, gente Eu passei aqui Não preciso de café Mas olha esse café Tá de 15 por 4,99 Porque tá próximo da validade Que legal, né? Será que presta? Eu não tô precisando Senão eu levaria, gente Ah, meu marido Tá doidinho Pra tomar uns cafés Assim, ó Gormir Porque aqui não tem muita opção Depois eu vou perguntar pra ele Qual que ele quer O que, filho? Não pode abrir, né? Eu quero o café Ah, tá Pera, a gente já vai Ó, vamos lá pegar seu leitinho? Vamos rápido Vamos rápido E olha, gente É esse leite aqui Que eu tô comprando pro Natal A2 Ele tá 5,09 O Piracanjuba E tem o Italac Mas eu vou levar esse Que é muito bom Você gostou, filho? Eu vou levar uma caixa logo O que você quer, filho? Isso Ah, você não quer o de cima, ó? Ó, é o de mão O de cima É É esse que você gosta Ele ama isso daqui, gente Ó 1,19 Senta aí Vamos pagar E você come Tá bom? Meu Deus E você come Vou ver agora, gente Quanto tá isso daqui, ó Então, ó 32 Aí embaixo tá 19 Vamos ter problemas, gente Na hora de passar isso no caixa Porque Vocês sabem, né? Que por lei O menor preço É o que a gente paga, né? Então vamos ver O que vai acontecer Olha, tá escrito É, tá escrito, né, filho? Se embora Gente, o mercado está vazio Hoje é dia 3, né? De janeiro Então tá muito gostoso Queria fazer compras do mês hoje É, mas não precisa, né, filho? Deixa eu ver quanto tá a mini coquinha 1,45 Ai, olha Uma coisa aqui que tem São esses queijos assim, ó Em peça Mas olha só Eu queria ter um cortador, ó 129 108 Uma coisa que eu tô querendo comprar É catupiry Pra fazer choripão Mas eu vou ver ainda as coisas que tem lá em casa Se embora E olha o queijo Mussarela Presidente Tá 6,99 Ixi, esse é de 100 Ah, aqui, ó 150 Eu vou levar Que eu quero fazer Mini pastelzinho Que eu comprei o pastel E aí acabou o queijo Outra coisa que eu vou levar São ovos, gente Eu não gosto muito de levar Do mercado Mas É isso E aí eu sempre dou uma viradinha Porque se tiver algum quebrado Podre, né Aparece embaixo, né? Vocês sabem disso 11,90 Tá um preço bom E eu vou levar, gente Um requeijão Lá de casa Acabou também E Nossa Não tem o preço do catupiry Só tem Tem de todos Menos do catupiry, gente Ai Só tem catupiry Tem de nada E agora Vou levar esse mesmo Acho que eu vou levar Não tenho muita opção Na verdade Nem sei quanto custa Detesto pegar coisa Que eu não sei o preço Gente É muito ruim, né? Vou pegar também o Yakuti Da criança Né, filho? Tá 9,45 Qual o preço, né, gente? Nunca vi isso daqui mudar Ai, gente Tô pensando em levar Pão de hambúrguer Olha, tá 4,95 Deixa eu ver a validade Validade Opa Não, vem isso agora em janeiro? Tá certo isso? Pera aí Tem alguma coisa errada aqui Deixa eu ver Dia 20 Ah, não Acho que eu não vou usar Até lá Senão levaria Vamos, vamos Ele quer comprar geleta, gente Gente, olha o preço Dos panetones 20,60 Eu paguei 16 41 reais Esse de 900 Ai, eu tô pensando Em lá na Balduco, hein, gente? Acho que vai ter Muita promoção Esse da Tommy É bem gostoso também Ele é molhadinho Bom, vamos Que a criança não aguenta mais Gente, eu vim aqui numa loja Que é do lado do mercado E eu queria tudo isso, ó Pra minha casa Esses potes Mas tá caro aqui, ó R$39,00 R$58,00 Essa saladeira R$69,00 Eu comprei, gente Esses potes Na verdade Eu ganhei de Natal Mas vocês acreditam Que veio errado? Ai, que nervoso Agora eu tô na briga Pra trocar E é uma loja Que fica aqui do ladinho Gente Ai, tem tudo, ó O que, filho? Ah, é mini velinha, filho Olha esses cestos Que coisa mais linda Ó, R$119,00 R$119,00 Ah, aquele ali tá R$59,00 Mas o que eu quero ver Vem cá, filho Dá a mão pra mamãe, por favor Olha, isso daqui também É super, super, super top De ter em casa, gente Pra organizar Vamos ali, ó, filho Ó, vamos ver ali Ali na frente, ó Vamos ver aqui Quanto estão as caixas organizadoras Que a gente viu lá no mercado Ah, esse daqui é de sapato, ó Esse daqui é muito bom também Pra quem tem espaço R$29,00 Ó, essa daqui da San Remo Tá R$109,00 Que vem quantos litros? Acho que R$29,00 também E o que eu quero ver É esse daqui, ó O varal Deixa eu ver quanto tá o varal Que eu quero Eu quero esse daqui duplo, olha Esse tá saindo R$159,00 De chão Esse pretinho R$169,00 Ah, esse daqui é o tradicional R$119,00 Ai, gente Vou olhar na internet mesmo Ó, meu filho Não me deixa ver, gente As coisas Não me deixa comprar Vem aqui, filho Vamos ver ali, ó E outra coisa que eu tô precisando São desses borrifadores Ah, não, gente Mas eu vou lá numa outra loja Que é bem mais baratinho Vocês vão ver Esse borrifador aqui, ó Tá R$15,00 Vocês vão ver Outro lugar é bem mais barato Isso daqui é uma maravilha também Pra estar em casa, né, gente Pra esfregar cantinho É, não de escovar os dentes, não Ah, e ó Outra coisa que eu tô pesquisando o preço Eu até vi no Suns Tava R$150,00 Achei caro Mas eu acho que o preço tava bom lá R$400,00, gente Essa lixeira Meu Deus Tem a preta também É Oi, filho É a lixeira neném É igual do nosso banheiro Essa daí Nossa, olha, gente Tá R$150,00 Eu paguei R$49,00 É Vamos ali na frente Vem aqui com a mamãe É Acho que eu não vou levar nada mesmo, gente Eu queria ver se tinha Mas não tem Cuidado, filho Que tudo quebra Tudo quebra Bem devagarzinho Eu tô precisando de pote desse também De açúcar e café O meu já era Mas por esse preço aqui Não vou pagar não, gente Vamos lá na outra loja Que ela é mais baratinha Do que essa daqui Com certeza Gente, essa foi uma das férias Que nós tivemos Assim, que foi mais gostosa Sabe? Meu marido pegou Dez dias E aí a gente tinha Algumas coisas pra fazer Antes de ir pro interior Aí nós ficamos lá no interior Sete dias Nossa, o tanto que a gente aproveitou Vocês não fazem ideia Foi muito bom E eu até postei aí Na comunidade pra vocês Falando que Eu não postei sobre o Natal E o Ano Novo Porque a gente tava em família E o pessoal não gosta De ser filmado, sabe? E eu acho que assim A gente que produz conteúdo Tem que ter muita Preservar muito A vida das pessoas Que tão ao nosso redor Porque elas não Elas não querem ser expostas Sabe? Então É por isso, gente Que eu acabo não filmando Acabo não postando Até mesmo No Instagram Eu tipo Posto bem pouco Assim, sabe? Umas fotos Bem pouco Porque Não faz sentido, né? E agora eu tô indo lá No Hortifruti, gente E é esse aqui O Hortifruti Que eu gosto, gente De vinho Porque Pra mim é mais prático, né? Principalmente Quando eu tô com esse menininho Aqui, né, filho? Vamos lá Pegar nossa aguinha de coco Eita Já tá tirando o cinto E olha, gente Uva eu não vou pegar Você vai pegar um pêssego? Tá Não, esse não Vamos pegar outro Pera Um mais vermelhinho Pode ser? Pera aí Olha, gente Morango tava preço de ouro No Natal, né? Vou aproveitar Levar duas bandejinhas E vou levar uma de melancia Ó, gente Frutinhas compradas Quando chegar em casa Eu mostro E agora Eu vou lá pegar Essa geleca desse menino Senão ele vai desmaiar E eu acho que Eu vou lá ver a escada também, gente Aproveitar que eu tô na rua Que aí eu não saio mais Porque Vai e volta Vai e volta Eu não gosto não, gente Gosto de fazer tudo O que eu preciso fazer Já quando eu tô na rua E, gente Tô com medo de chover Eu deixei minhas janelas abertas Secando roupa Socorro E agora eu vou em mais um mercado, gente Vou ali no X Pegar o arroz arbóreo Bem rapidinho Porque eu tô com coisa gelada Aqui no carro, né? Ó lá, gente Achei, ó R$22,00 Leva, por favor, filho O arroz pra mamãe Vamos lá pagar Vem Opa E aqui, gente O mercado tá mais cheio Mas Eu só preciso do arroz mesmo Então já peguei A gente vai embora E olha, gente A última parada É ali, ó Na Casa e Vida E olha Aqui do lado Tem umas escadas Vou dar uma olhada Também no preço Se tiver um preço bom Eu nem vou na Leroy, gente Eu fico por aqui mesmo Gente Aqui é o pior lugar do mundo Pra vir com uma criança, tá? Não recomendo Mas É outro ventilador Ele é um ventilador, gente Mas não tem jeito, né? Prometi Vou ter que cumprir Eu queria até dar uma olhada Assim, nas coisas Mas não vai dar Vou bem rapidinho Só pegar o que precisa E... Ai, meu Deus Ai, gente Olha os potes aqui, ó R$34,00 R$32,00 É, esses potes São mais caros mesmo Achou a geleca? Vamos lá pegar Peraí, filho Olha R$25,00 É, gente É igual eu falo Tem que ir investindo aos poucos Esse daqui não é geleca, não, filho Ai, olha que legal Esse ralador pra mesa, gente De queijo Uau, gostei Vamos procurar Sua geleca, né, filho? Deve estar pra cá Ai, gente Olha as garrafinhas Que coisa fofa E, gente Esses pratinhos de sobremesa Olha que coisa mais linda Desse R$12,99 R$12,99 Vocês sabem que eu tô querendo Comprar um de cada tipo Olha esse Que coisa linda Eu tava querendo comprar Um de cada tipo, assim Sabe? Pra ter sortido A minha sogra tem assim Eu acho tão bonito Esse daqui eu acho lindo também Olha Mas o que vocês me acham? Me contem Ó Tem vários modelos aqui Filho Calma Gente, ó Meu filho não me deixa Mostrar Você não deixa, né, filho? Vamos logo achar essa geleca Senão ele vai surtar E olha, gente Aqui tem as escadas Mas eu queria Essa pequenininha, ó Mas eu R$109,00 Eu vi na internet Não sei se vale a pena Eu levar essa daqui Que é do tamanho da minha Eu queria de quatro andares, sabe? Ó O varal aqui, gente Igualzinho aquele lá Que a gente viu Samu da Marta R$99,00 Ó, aquele lá R$109,00 Tá vendo como vale a pena? E tem um aqui atrás Ó, escondido Ó, R$64,00 E esse daqui R$149,00 Tá vendo como vale a pena Pesquisar? Eu tô achando que Eu vou ver Pra eu levar esse daqui Tá feliz, filho? Deixa eu ver sua geleca? Ah, muito bem Vermelho Meu dinossauro, né? Estamos agora indo pra casa, gente Já são, olha Onze e meia Fazer almoço Meu filho, ó Tinha uma sujeira no chão Ele vai pegar pra jogar no lixo, né? Filho, pode jogar lixo no chão? Não É feio, né? Não Vamos jogar no lixo, né? Não Ai, ai Ai, ai Lindo, te amo É, gente Tem que ensinar, né? Joga ali na lixeira Tem uma ali E eu tirei as coisas do carro Já vamos subir E eu mostro pra vocês Não, ai não é lixo, não O lixo é ali, ó Lá no canto Joga lá Muito bem Obrigado, filho E a casa tá em ordem, ó Um dia depois de viagem Preciso tirar essa decoração de Natal, né? Quarto do Natal Não, filho Não pode? Não Tá tão bonita Ele tá falando aqui Ele tava brincando, né, gente? Guardei todas as malas Tudo arrumadinho, ó Ai, essa é a paz, gente Mas eu tenho uma novidade Eu não queria nada de presente de Natal, né? E aí eu falei pro meu marido Ai, o que você quer ganhar, tal? Eu falei Ai, amor Sinceramente Eu não quero nada Porque Assim, roupa De verdade, gente Vocês vão me ver usando esse vestido aqui Diversas vezes Até essa bebê nascer Porque eu não vou ficar comprando um monte de roupa Sendo que eu vou perder, né? Porque eu tô grávida Tipo, cresce rápido a barriga Enfim Então, talvez eu compre mais um vestido E no máximo Porque eu tenho três pra sair Que estão bons E aí, pra ficar em casa Eu uso esse daqui E pra fazer coisa de mercado também, né? E é isso Eu sou super desapegada com isso Assim, sabe? São vestidos bonitos Eu sempre tô bem arrumadinha É o que importa Porque também Não dá pra eu ficar comprando um monte de coisa Sendo que daqui a pouco A barriga vai crescer A bebê vai nascer E aí, às vezes Nem dá pra você usar Algumas coisas Tanto é que eu priorizei Comprar tudo de alcinha, gente Porque quando a bebê nascer Eu consigo amamentar Com esses vestidos, né? Se não, você compra Tá bem? Bota, né? Eu caio, gente E é isso, né? Isso que é o resumo E tá tudo organizado Mas ontem eu cheguei Já lavei todas as roupas, gente Era umas seis e pouco Eu falei Meu, vou bater já essas roupas Porque tá muito calor Tô de cabelo preso Tô suando, gente Tá um tempo fechado Mas tá calor Então eu falei assim Já vou aproveitar E aí já seca tudo, né? Então aqui tem isso E é isso, gente Tô com um monte de caixa Aqui na minha cozinha Porque O meu presente Aí resumo da ópera Já vai, filho Já vou Já vou Você tá bem, né? Ah, ele tá falando que tá bem Resumo da ópera Eu pedi os presentes Aí meu marido Comprou pra mim Eram alguns itens Que eu queria da Kamikado Mas o que eu mais queria, gente O que eu mais queria Veio errado Veio com duas etiquetas Uma pra mim E uma pra uma tal de Letícia Lá de Santa Catarina E aí trocou O pedido dela com o meu, gente Vocês acreditam? Ai, que triste Demorou Paguei um frete caro Que eu odeio pagar frete E ainda veio errado Aí eu entrei Conversei lá com o SAC Liguei hoje pra eles Falei Gente, meu pedido foi errado Aí tem que esperar, gente 72 horas pra resposta Aí mais eu postar Mais devolver Acho que lá pro final do mês Só Que eu vou ter meu presente Ninguém merece, né? Aí, ó Tá aqui As caixas Essa daqui É a que vai devolver Essa daqui São das minhas coisas mesmo Deixa eu ver Se dá pra mostrar Ai, gente Aqui, ó Deixa eu guardar Essas compras primeiro Que eu acho melhor E eu vou colocar Esses varóis Pra secar pra lá Mas de resto Tá arrumadinho Tô descongelando comida Tem que guardar Essas coisas só Tô descongelando comida Tô descongelando comida Assim, ó Vai, ó Tá há É Porque eu vou casa Tô descongelando fried E aí É Tchau. Geladeira abastecisa, gente. Isso daqui, ó, foi tudo de fruta que eu trouxe, ó. De uva que tem lá na casa. Tem pé de uva, esqueci o nome. Aí eu peguei melancia, morango. Não peguei tanta fruta, gente, porque, né? Aqui já tinha reposição de danone. Aqui, umas bebidinhas que o Nathan gosta. O leite dele, gente, ele toma esse daqui agora. Eu tô tentando tirar o apitamil. E aqui eu vou terminar. Tô descongelando ali um molho bolognese pra fazer o macarrão. E um pedaço de lasanha também. E olha, gente, o ovo quebrou. Vou fazer frito, mas tá bom, né? Aqui eu tenho que dar uma arrumadinha. Ali tem mais uma roupinha pra lavar. Tem roupa pra estender, mas não tem varal. Esse que eu não comprei. E aqui, ó. Gente, tudo isso daqui, ó. É limão que eu trouxe também de lá. Aí eu só peguei banana, um abacate, duas mangas. Essa goiaba também veio lá do interior. Esperar amadurecer. Peguei dois tomates pra poder fazer guacamole. E esses daqui também. Pêssego e ameixa, gente. Eu não lavei porque fica exposto aqui. Aí na hora que o Nathan quer comer, eu venho e lavo. Então tá tudo bem. E, gente, é isso. Eu vou terminar de estender aqui essas roupas. Vou tirar da máquina. Não tem um varal. Tem que lavar aquelas ainda. Nathan agora tem dois, três chases, né? Porque ele ganhou mais um. O do meu sobrinho. Aí eu lavei o dele que tá preto, gente. Nem desencaro demais. E no fim, ó. Nem choveu. Olha que tempo lindo que tá fazendo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vou ver se tem alguma coisa seca aqui, né, gente? Porque eu tô precisando de varal. Eu tô precisando de varal. Fazer tudo isso com o Nathanael junto, né? Não dá, né, gente? E aí, quando a gente chega, que em casa a gente tem um combinado, a gente já chega, antes de tudo, de qualquer coisa, a gente já organiza tudo. Tira das malas, coloca o que precisa na geladeira, já guarda tudo. Se tem louça pra lavar, já lava. Por quê? Depois fica mais fácil, né? Principalmente pra mim. Tá mais nessa fase que eu tô grávida. Preciso de mais ainda, né? Mas graças a Deus, meu marido me ajuda. Eu vou te acabar, mamãe. Você acabou, filho? É. Então, peraí. Não, não, não faz. Tem mais? Sim. Então, tá. E aí, hoje ele voltou a trabalhar e eu, né, volto na minha rotina. E aí, hoje ele voltou a trabalhar e eu. E aí, hoje ele voltou a trabalhar e eu, né? Terminei aqui, gente. Tem mais aqui que eu vou falar. Agora é só aguardar. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque estou com o meu pituxo aqui. Ele quer atenção, né, filho? A gente ficou fora a manhã toda aí, então vou ficar com ele. O almoço já tá praticamente pronto, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vlog de começo de ano. Espero que eu tenha conseguido ajudar aí em algo na vida de vocês. E uma dica que eu quero deixar aí pra você que tem dificuldade em tirar a roupa do varal e já dobrar e guardar, gente. A melhor coisa é fazer igual eu faço. Coloca tudo na cama. Por quê? Você não vai deitar em cima das roupas. Então, você deixa aqui e aí daqui a pouco eu volto, né? Conforme a demanda aqui do Nathanael. Cosquinha, cosquinha. E aí eu guardo. Então, pega essa dica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!